Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de suspensão da pena de ex-deputado condenado por desvios na Assembleia Legislativa do Amapá. O ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu a liminar pleiteada pelo ex-deputado estadual Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro, do Amapá, para suspender o início da execução das penas que lhe foram impostas em uma das ações penais decorrentes da Operação Eclésia, pela prática dos crimes de peculato e dispensa indevida de licitação. Nesse processo, ele foi condenado a nove anos de reclusão em regime inicial fechado e quatro anos e cinco meses de detenção em regime semiaberto, além da perda do mandato. Réu em mais de 20 ações penais, com três condenações proferidas até o momento, O ex-parlamentar é acusado de comandar um esquema criminoso que teria desviado um total estimado em 56 milhões de reais de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Amapá por meio de contratos sem licitação firmados em 2011 para prestação de serviços como locação de veículos e consultoria contábil. Na decisão, o ministro Jorge Mussi entendeu que não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão urgente do pedido de suspensão do processo contra o ex-deputado amapaense. O vice-presidente do STJ observou que o início da execução da pena já foi suspenso por decisão da presidência do Tribunal de Justiça do Amapá em razão de se encontrar pendente o exame de agravo em recurso extraordinário interposto no Supremo Tribunal Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho